Uma procuradora cuja imprensa já noticiou o seu relacionamento próximo com a família Bolsonaro. Bolsonaro já declarou que quer o Rio de Janeiro. Já me acusou de perseguir a família dele. Mas, diferentemente do que ele imagina, aqui a Polícia Civil é independente, o Ministério Público é independente. E eu me preocupo muito com essa questão política que hoje nós estamos vivenciando. A decisão tem que ser pautada em elementos de convicção que constam dos autos, e não em presunções. Eu estou extremamente preocupado com os caminhos pelos quais o nosso país está seguindo. Eu já falei várias vezes, como morrem as democracias. morrem assim, aniquilando os adversários com o uso da máquina pública e cooptando as instituições. A vítima é maior e acaba perecendo e morrendo para o caminho de uma autocracia. Muito obrigado.